E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e dessa vez galera trazendo pra vocês mais uma novidade da nova DLC do GTA Online, Cana Instance. Manobras e crânios rachados. Vocês já se imaginaram pilotando um Jaguar F-Type? Pois é mano, eu já pilotei, inclusive se pá essa semana sai pra vocês aí no canal Sun in Play, mano. Bagulho, sensação, até gaguejei na hora de falar, porque é uma sensação única mano. Na moral, olha esse brinquedinho mano. O decalque do teto lembra o GTA London, tá ligado? Caraca que carro da hora mano, caraca que divertido velho. Olha isso, essa malemolência. Nossa moleque, só se vai. Nossa mano, eu tô até gaguejando na hora de falar que carro da hora mano. Detalhe, o Ferrari, o Ferrari, o Jaguar F-Type, ele é tração integral. Tipo, não é 4x4 né, como são os 4x4. As 4 rodas trabalham juntas né. E esse aqui também é mano, embora ele tá saindo cantando pneu de trás, mas você pode ver que ele ó. Ele sai as 4 junto, ele é um carro de tração integral. Como é o Jaguar né, tem a versão mais antiga aqui, é só tração traseira, mas a nova é tração integral. E é muito divertido de brincar mano. Pena que, eita porra, já começa como né, bater no carro. Pena que assim, tem algumas brincadeirinhas que não dá pra fazer. Você ia acabar desgastando muito carro, forçando muito carro. Porque ele é um carro feito pra corrida bem gripada né. É um Muscle Car, que é pra você ficar cantando pneu e borrachão e o caralho. Embora dê pra fazer. Você vai forçar o carro? Vai, mas tem como né mano, sair cantando uns pneus, dando uns cavalos de pau. Na moral mano, eu vou trazer o vídeo pra vocês, eu pilotando, o bagulho é muito bruto véi, muito bruto mesmo. E vamos entrar aqui na Los Santos Custom. E aí meu parceiro, Johnny Zonderblocks, o que você tem aí pra nós véi? Consertar primeiramente, que o louco aqui já fez bosta né. Olha essa traseira moleque. Tem com decalcs né, quando eu mostrei pra vocês que vazou, não tinha os decalcs, mas tem galera. Blindagem, vamos botar 100%. Freios, corrida né mano, que esse carro é um carro de corrida. Para-choques, ó, dá pra personalizar. Nossa senhora mano. Tô entre esse e original. O que que eu ponho, meu Deus. Nossa mano, que para-choque feio, viado. Nossa mano, esse aqui é igualzinho o do F-Type. Porque esse aqui ó, esse é parecido. Agora, esse é o do F-Type moleque, é igualzinho. Só que eu acho que eu vou deixar o original mano. Porque eu não gostei dos outros não véi, vou te ser sincero. O que que tá acontecendo que eles colocam os para-choque pior, tá ligado? Noco noco mano. Bom, vamos ver esse aqui pro primeiro. Quase a mesma coisa mano. Vou botar esse aqui, que dá uma carinha mais de rebaixado. Eu achei que é o mais legal. Vamos lá, chassis. Ó, dá pra botar Santo Antônio. Vamos colocar, né? Segurança em primeiro lugar. Motor, esse é o nível 4, pra dar aquela estigada. Escapamento. Nem pra ver tanta fumaça que sai do carro. Botar o de titânio. Sei lá, vamos botar pra gritar. Capô. Tem que ser um capô massa, tá ligado? Nossa, eu gostei desse aqui. Saídinha de ar na frente. Buzinas padrão. Luzes faróis de xenônio. Não vou botar nenhum nesse carro. Estampas, ó. Tem a Dax Serogas. Que é essa corzinha aqui. E a da Ocelot Racing, que eu acho mais louca. Prevenção já tá. Placas, vamos botar essa azulzinha aqui com o meu nome. Vamos botar pintura. Vou deixar essa cor mesmo. E saias, vamos botar essa saia lateral aqui. Que não dá muita diferença, mas tudo bem. Ó, spoiler. Vamos ver um spoiler cabeloso. É, esse aqui é o mais legal. Que tá escrito a marca do carro, Ocelot. Suspensão. Oh, caralho. Ele baixei e joguei no chão, como sempre. Transmissão de corrida. Turbão. Com certeza. Rodas. Essa roda aqui de original já é muito louca, né? Não. Esportivos. Trocar tem que ter uma roda muito louca. Bom. Acho que eu vou deixar essa roda original, mano. A roda desse carro já é da hora. Pena que não dá pra trocar a cor, né? Bom, eu vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste aqui e ver se consigo bugar o sistema. Cor da roda eu vou botar preta. Aí eu venho aqui e boto a original. Não, não cai nos brugues. Não é, não rolou. Acho que eu vou botar aquela roda mesmo. Essa roda aqui. Eu já botei ela em tanto carro, né? Mas é uma roda legal. Cor da roda. Isso aqui eu vou trocar a cor. Não consigo colocar esse azul aí do acabamento. Azul real. Vou botar esse azul real. É bem discreto, não dá nem pra ver, mas... Beleza, janelas. Vamos botar um vidro filmê. Rolando vários backs. Estou no último volume escutando o Felipe Hatch. E saindo aqui pelo cateto da hipotenusa. Olha aí, moleque. É máquina ou não é, papai? Ô, louco. Só sentindo o berro do bagulho. Pena aqui, mano. Nossa, moleque. Olha esse ronco. É, o carro continua uma delicinha de pilotar, só que agora está mais envenenado, né, moleque? Está na personalização estilo Sun and Play. Você sabe que o bagulho é bruto mesmo, né, cachorro? Na moral, vamos botar pra moer. Olha isso, moleque. Já entrando como? No powerslide bolado aqui. Mano, que carro louco. Olha isso. Opa, saí pelo caminho, moleque. Já dei aquela ralada monstra. Como sempre. Se não tiver marca de muro, não é meu carro. Mano, ainda bem que só no GTA, né? Puta que pariu. Se eu dirigisse na vida real como eu dirijo no GTA, eu provavelmente já estaria morto, mano. Pelo menos. Eu prefiro dirigir mal no GTA e melhor na vida real, hein, mano. Né não? Né não, tio? Só vamos, cachorro. Nossa, moleque. O carro está... É o demônio. Está sem freio. Esse carro aqui está muito foda, mano. Muito, muito foda mesmo, galera. O bagulho está muito bruto, mano. Ele está, ó... Com gripe insano. O bagulho fazendo as curvas como? Olha aí. Sem perder estabilidade, moleque. Que carro é esse, mano? Só que quando você quer dar aquela brincadinha, né? Eita, porra. Que que é isso? Nossa, cara, até essa mina se jogou no chão ali, mano. Se fosse para morrer, já tinha morrido. E vamos guardar o carro aqui na minha garagem, mano. Comprou a casa no subúrbio, galera. Estou humilde aqui. Com um carro de 600 mil dólares. E humildade pura, mano. Na moral, mano. Que carro-nave, velho. Mano, vocês curtiram o carro? Já sabe, né? Olha, você para encher o saco. Deixa aquele like maroto, seu novo vídeo é favorito e compartilha com geral. Se você ainda não é inscrito no canal Sony Play, mano, está perdendo tempo, cara. Crie uma continha se você não tiver. Se inscreve aí para poder acompanhar os meus vídeos. E se você já for inscrito, chama os amigos, mano. Compartilha aí com 4 ou 5 amigos para se inscrever aqui no canal. Que tem sempre conteúdo bacana para vocês. Feito com muito carinho e dedicação. Demorou? E é aquela, galera. Nos acompanha nas nossas redes sociais. Tem o facebook.com.br Tem o meu twitter.com.br Tem o meu twitter.com.br O snapchat.com.br E o meu instagram.com.br Segue a gente lá que tem sempre coisas bacanas para vocês. E é isso aí, meus queridos. Muito obrigado por mais um vídeo aí estar comigo. Tamo junto. Aquele abraço. E falou!